Agora tem que ir no ar. Vai na parte do lado da minha parte aqui, ó. Agora, agora. Aí, segura. 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 Aí, ó. Peguei uma confirmada aí, ó. Oi, ela. Aqui é o boi-bandido, viu? A presa do boi bandido A presa A presa do boi bandido Cuida Olha que cochila, viu Cuida Que cochila Que é o boi bandido, viu Que é o boi bandido Tirar para não judiar Ei Solta, solta Solta, boi bandido Solta, boi bandido Solta Solta, boi bandido Aê, boi bandido Que é o boi bandido na pegada, viu Que é o meu parceiro Henrique Botou essa peça na minha mão O boi Otaviano está aqui, mas eu O boi Uel Aqui vai para ter uma do Saraiva Aqui vai para o boi Calango O boi Leandro O boi Luiz Boicila Inácio Mita Edmilson Francimaro Niltinho Dedé Garrancho E para toda a rapaziada aí Cinegues Avelino Michael Para toda a rapaziada aí Que participa do esporte Uma soltura aí Tchau e obrigado, viu Que é o boi bandido na pegada E o boi bandido na pegada Então E o boi bandido na pegada